Galera, de manada, peço que vocês se inscrevam no canal, mais de 80% passam por aqui, se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez e deixa o seu like. Agora sim, vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos falar aqui nesse vídeo de muitas e muitas notícias aí do dia, né? Temos aí informações da festa do BBB19, vamos falar também de Mariana Rulli Barbosa e Lília Cabral que acabaram brigando feio aí, segundo informações do TV Focam. Então, vamos falar também sobre o pronunciamento da Globo em relação ao participante Wanderson, né? Ele que está sendo acusado aí por três mulheres nesse momento, a Globo resolveu se manifestar. Também vamos falar aqui de um participante do BBB19 que já esteve em uma novela da Globo. Vocês sabem quem é? Vocês são capazes de opinar? Comenta aí. E para começar, vamos aqui a uma notícia triste que tivemos, né? O ex-baterista e fundador da banda O Rapa faleceu nesta sexta-feira aos 53 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Quinta Dó desde o começo deste mês. A causa do seu falecimento foi uma infecção generalizada. Uma outra notícia realmente bastante lamentável foi do casal Arthur Aguiar e Maíra Cardi, que sofreram um assalto e uma tentativa de sequestro que envolveu, inclusive, a filha dos dois, Sofia. Nesta sexta-feira, Maíra, Arthur e Sofia sofreram um assalto no Rio de Janeiro. Cinco bandidos levaram o carro e celulares. Tentaram levar Maíra e Sofia junto, mas, graças a Deus, isso não aconteceu e todos passam bem. Isso foi revelado, então, pela assessoria de Maíra em um poste publicado. Infelizmente, nada além disso não aconteceu. E agora vamos falar aqui um pouquinho de bebê. Vocês seriam capazes de adivinhar qual foi o participante do atual Big Brother Brasil 2019 que participou de uma novela da Globo? Eu vou dar uma pista. Foi malhação, hein? Bem, não sei se vocês acertaram, mas a resposta é Rodrigo França. E ele fez uma participação em 2017. Malhação, viva a diferença! Fica aí essa curiosidade para vocês que não sabiam. Tice, é uma surpresa para você saber de um participante do atual BBB ter feito uma novela da Globo? É, alguns BBB já fizeram algumas participações, né, Roti? Mas o Rodrigo foi uma surpresa para mim, sim. Apesar de eu ter tido informações de que ele é ator, né? Mas de teatro, eu não imaginei que ele já tinha feito algo na televisão. É, galera, realmente o BBB começa e aparece um monte de informação de tudo quanto é lado. E seguindo, ela falando de BBB, a Globo acabou se manifestando em relação ao caso do Vanderson, que está sofrendo acusações de agressão estúpida. Veja em nota o que foi emitido. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias, como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo poderá tomar medidas, como já fez em outras edições do programa. Disse a nota. E como eu disse num vídeo anterior a esse, não, na verdade, não, dois ou três vídeos anteriores a esse, temos que aguardar, antes de apontarmos o dedo ou qualquer coisa do tipo, temos que aguardar a apuração deste caso, a justiça está aí para isso, né, Tissa? É verdade. Vamos já aguardar as investigações para ver se ele é culpado ou não. Eu ainda aposto na questão de as pessoas quererem aparecer às custos dele, né? Mas, caso ele seja culpado, que ele seja punido, né? É verdade. A Tissa abordou aí no outro vídeo, que é muito curioso, que quando aparece aí alguma coisa do tipo, e principalmente que está em evidência, no caso aí o Vanderson, no BBB, começa a aparecer aí acusações de tudo quanto é lado, né? Então, temos que sim aguardar ver o que de fato é verdade ou não. E um outro assunto que está sendo bastante comentado é a briga aí de Lília Cabral e Marina Rui Barbosa. Galera, já, já, falta pouco, já falaremos da festa do BBB, tudo que aconteceu. Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso, garota mimada. Isso foi o que disse Lília Cabral para Marina Rui Barbosa, e por sua vez, resolveu ficar quieta. Tissa, nos dê mais detalhes dessa notícia. Por que que a Lília falou isso para Marina? Então, Rote, o que aconteceu é que teria uma gravação da novela O Sétimo Guardião, que seria feita na madrugada, porque seria uma gravação muito longa. Porém, ficou combinado que os atores chegariam mais cedo para adiantar a gravação. Mas, a Marina Rui Barbosa acabou chegando 11h30 e parece que os atores já estavam esperando ela há bastante tempo. E aí, a Lília Cabral teria ficado nervosa e acabou falando isso para Marina na frente de todo mundo. Babado forte, vocês comentem aqui o que vocês acharam, hein? O que não falta é assunto para comentar nesse vídeo. E agora, finalizando esse vídeo, onde falamos sobre vários assuntos, vamos falar da festa BBB 2019, tudo o que rolou ontem ou o que não rolou. Na verdade, a galera esperava mais alguém ficar com alguém, uma treta, alguma coisa demais. Mas, realmente, sinto-lhes decepcionar. O nome da festa, para começar, se chamou Festa Arte. Garley, para começar, disse que essa foi a maior festa que ele já teve na vida. E é verdade, a galera de curtiu muito dançou para valer. Teve passinho rebolado e muita animação. As meninas foram até o chão, aquele negócio todo. E daí, Risa mandou para a Lã. Paulinho está sensualizando para você. Mas ele estava com foco em outra pessoa. Ao que parece, ele realmente era afim da rana. Ele fez até massagem nela e também dançou. Mas não aconteceu nada. Já a Maica e a Isabela dançaram juntinhos também, né? Mas, ao que parece, também não aconteceu nada. E também vai lembrar que Isabela disse para Paula que ela não quer ficar com ninguém agora. E ainda falando sobre Paula e a Lã, o que acontece é o seguinte, galera. Ela disse, vi que ele é um menino, perdi a vontade na hora. Então, ao que deu a entender, Paula acabou se desinteressando pela Lã, achando ele muito meninão, né? Mas, na verdade, também tinha chamado a atenção nela. Vai entender as mulheres em disso. É, Roti. A Paula, ela teria falado que prefere homens mais velhos. E como o Lã é um pouco mais novo que ela, ela disse ter se desinteressado. Ela disse que prefere os homens na faixa dos 30 e em diante. Parece que o foco dela agora é o Diego. Porque ela falou que ele é muito bonitinho, é um pouco mais velho. E por ele ter uma fazenda, gosta de bichos. Ela também mora num sítio, se eu não me engano. Tem uma porquinha. Ela achou que tenha mais a ver com o jeito dela, né? Mas, pelo que eu observei, o Diego não parece muito interessado nela, não. É, ao ver dela teria mais afinidades o Diego do que o Alain. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos pra ver que bicho vai dar. Mas, se o Diego não tá tão interessado, aí já não sei, né? E na festa também tiramos choro, né? Quem foi que chorou? Foi o Vinícius, figuraça. Ele acabou chorando sozinho no meio da pista. Vai lá saber porquê, né? E também tivemos... Não, não tivemos mais nada. É, isso aí. A festa foi só isso. Não teve muito mais do que isso. Realmente decepcionante para nós aqui fora. Que queríamos aí tretas, pegação, confusão ou sei lá o quê. Mas acabou que não teve nada disso. E o que tivemos foi somente essas informações que eu passei aqui. É isso aí, galera. Então, foi um vídeo repleto de informações do mundo aí fora, do BBB 2019. Então, deixe o seu like pro vídeo e se inscreve no canal Notícia dos Famosos. Big Brother Brasil 2019 aqui no canal Hot Notícias.